Eu nunca esquecerei Os dias que eu passei a seu lado Os nossos corações Bordados de ilusões no passado Que pena Que pena que tudo acabou Que pena Que pena que nada restou Os versos que escrevi As flores que eu colhi E seu sorriso tão bonito Que nunca mais eu vi Pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim Eu nunca esquecerei De quando eu te beijei De verdade E tudo que eu senti Quando eu te conheci Que saudade Que pena Que pena Que pena que tudo acabou Que pena Que pena Que pena que nada restou O amor O amor é uma ilusão E em cada coração É igual ao mandorinha Em busca de um verão Pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim O amor é uma ilusão E em cada coração E em cada coração É igual ao mandorinha Em busca de um verão Pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim Pois você Já não gosta de mim Você Já não gosta de mim Eu nunca esquecerei Ou orthogonal Eu nunca esquecerei Obrigado.